Nos lançóis da cama Gata, garota, o peito a ronronar Seu vizinho dormindo, lindo Você está me convidando A menina quer brincar, te amar Você está me convidando A menina quer brincar No escuro do quarto, bela na noite Nas ondas do ar Os seus olhos negros, pantera nua Vem me hipnotizar E eu olho sorrindo, lindo Você está me convidando Menina quer brincar, te amar Você está me convidando Menina quer brincar Menina quer brincar Menina quer brincar, te amar Você está me convidando Você está me convidando Menina quer brincando Menina quer brincar, te amar Menina quer brincar, te amar Menina quer brincar, te amar